Vamos lá, me fala aí um profissão, cargo que você atua. A pessoa vai sair comigo ou vai assinar minha carteira de trabalho? Tá bom, então... Coloca, coloca do ar. Não, do ar, não. Do ar lembra a série do Multishow. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. O que você acha da gente botar técnico de manutenção residencial? Boa, boa, boa. Agora vamos lá, um hobby. Um hobby é levantamento. De peso? De louça pra lavar. Vamos pular essa? Olha só, o que você acha desse aqui, ó, Américo? Uma frase bonita pra botar na tua biografia, irmão? É, uma frase bonita, tipo assim, roupa suja e se lave em casa. Mas se quiser, eu posso emprestar meu tanquinho. Perfeito. Oi, gostei. Perfeito. Agora é foto. Vai, foto. Agora eu preciso de uma foto boa. Não, não, então, aqui, essa foto aqui, ó, a Luciana usava de fundo no celular dela, entendeu? Isso aqui, é, com certeza, ela usava de fundo no celular pra olhar e falar, se eu enfrento isso, enfrento coisas piores. Olha na galeria aí, Cris. Nossa, Américo, mas um monte de foto em preto e branco, cara, isso aqui tá parecendo um quadro de eliminados do Big Brother. É, e tomara que a Luciana não leve mais ninguém pro paredão. Tá, vamos pensar aqui. Não dá, vamos fazer uma agora, vamos fazer uma rápida agora. Toma isso aqui, isso aqui. Isso aqui tá parecendo um sorvete de flocos. Bota isso aqui, então. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Vai. Tá difícil aí? Tá, peraí. Olha, vai fugir de mocó. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Dá o seu melhor, tá bom? O quê? Dá o seu melhor. Primeiro que eu nunca dei o meu melhor, certo? E se eu der, o programa não vai no ar. Então, vamos embora. Vai. Tá, isso, rapaz. Olha, como quem não quer nada. Ótimo, Américo. Isso dá mais um lance, um lance. É, não tem como. Pronto. Ó, Américo, vamos fazer o seguinte. Agora, ó. Agora é só a gente cadastrar aqui. Eu dei o meu melhor, tá? Não fica de coisa, não. Mas, ó. Será que vai dar certo? Vai, agora é só esperar os match. Ah, tá. Vem match atrás do outro e match, 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 match. Pá, apareceu o primeiro aqui, ó. Primeira mensagem aqui, ó. Solange, ó. Chego em um minuto bem quentinho. Américo, isso é uma lanchonete. Tá escrito só lanches. Lanches. Ai, Américo. Cris, olha só. Hum? Olha quem tá aqui. Tô conhecendo aqui, ó. Deixa eu dar... Olha aqui, ó. É a Soraia. Aí, 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 aí. Isso é um aplicativo de... Não é só de pegação, não, né? Isso é aplicativo de amigo, de amizade. E por que que na bio da Soraia, tua namorada, tá escrito, se for só pra amizade, nem adianta mandar mensagem? Isso daí, Américo, ela é filha única, entendeu? Hum... É, tá carente, procurando irmão. Entendi. Eu sei a carência dela, qual é. Ah, é que engraçado. Eu tô olhando aqui, faz três horas que ninguém dá uma curtida no meu perfil. Com certeza é defeito. Defeito, você tem vários, mas aos olhos de Deus, você é perfeito. Tô falando do defeito do aplicativo aqui, cara. Mas também essa foto não me ajuda, né? Eu tenho que usar as antigas. Não, Américo, a real é o seguinte. Essa foto aí, a tua caroça, se tu usa a antiga, pode ser até propaganda enganosa. Se tu botar um negócio... Pô, se eu boto um produto, eu mostrando que esse produto é fresco, aí quando vai ver, tá fora da validade, eu procedo, irmão. Hum... Mas eu tive uma ideia. Que ideia? Por que a gente não pega a foto de qualquer pessoa e faz um perfil fake? Um fake, nós... Pô, pega uma foto de alguém, a gente precisa de um cara alto, musculoso, gosta assim, que mais ou menos sabe, galã, entendeu? Ombro largo, que faz meio assim... Peraí, peraí, peraí. E que passa a falar, Olá, é aqui que é a lavanderia? Sabe? Porra! É difícil. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Aqui é a lavanderia, não é? Sim, sim, sim. Eu preciso dessa roupa limpa pra hoje ainda, é urgente, tá? Pode deixar, tá tudo... O endereço pra entrega tá anotado aí. Ok, certinho. Eu vou lavar, depois o Cris entrega pra você. Ótimo, obrigado. Tá bom? Ô, 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 Américo! O quê? Tem que pedir um negócio pra ele aí, pô. A gente nem conhece ele dinheiro pra pedir um negócio pra ele. Não! Não! O Américo pediu um negócio de... Ah! 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 A foto, a foto! Do cadastro, do cadastro! É, a foto só pra colocar no banco de dados da lavanderia. Banco de dados era a palavra. A foto pra lavar a roupa. É! É, assim, é só pra poder tirar as tuas medidas, entendeu? Uhum! Aqui, fica... A luz aqui é melhor. Vem cá. Vem cá, a luz é melhor. Difícil lavar a roupa, hein? Pois é. Aqui. Vem, chega mais pra perto, mais pra perto. Mais pra perto. Faz uma esposa bonita. Ótão. Não! Faz músculo pra ele, que ele gosta de músculo. Não gosta, não. Não sou a chegada, não sou a chegada. Depende do músculo, você gosta. Depende muito! Oi? Selfie! Uma selfie, uma selfie! Não, selfie dele! Sua! Sua! Beleza, beleza. Bom, vou nessa, tá? Tô atrasado, tenho hora. Obrigado, gente, vem buscar. Falou, falou. Tranquilo, tranquilo. Obrigado. Tranquilo, tranquilo. E aí? Ficou legal? E aí? Coloca logo a foto dele no meu perfil, vai? Tá. Só que a gente precisa trocar o nome, né? Porque Américo é nome de zélio. Américo não é legal, não? Não, Américo parece zélio. Qual é o seu nome? Meu nome é seu Américo. O Brasil é seu Américo. Então, tira o Amé e coloca Rico. Perfeito. Rico é sinônimo de Américo, né? Quem é que vai ver e vai achar que é bom assim. É verdade, ó. Vamos ver agora. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos lá. Vamos esperar. Able isto, ó. Seja rindrindo. O . Tchau, tchau.